Segura aí Você montada na missão Escuta geração Cifrão, sua puta E sem ficção Os amigos, natura Vacilão Só marcando a viatura Registrando a vida dura E te xingando nas alturas Então sai fora, irmão Irmão Se assim eu posso dizer Espaço na sola da bota Que eu guardei pra você Mas o que eu posso fazer Se com meu olho baixo Eu já não acho motivos pra Ter que te aturar, neguinho Chega pra lá Que eu não vejo a hora do fim Desse blá 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 Esquindim, guindim Esquunda, não dá Mas já tá bom pra mim Pra mim já dá Valeu, vai Pegue, se adianta Quer tanta ideia torta Corta o efeito da planta Passa pela porta E vê se nem manda notícia Que senão o nosso assunto Vira casa de polícia Felícia Eu já sabia Que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de clarear Clarear Eu já sabia Que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de clarear Clarear O moleque é foda Isso é mal de família Seu Dark tá orgulhoso Seu Dark tá orgulhoso Porque a gente planta amor Pra colher no dia a dia Problema a gente resolve Pra não ficar de ingresia O mundo nunca deu mole pra mim O que é meu é meu é fato Aqui não tem tempo ruim Ele disse Cash rules everything around me green Não Quem disse que precisa ser assim É porque o tempo fechou E você é a bola da vez Eles já disse O blá 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 Fica por conta de vocês Fica por conta de vocês Neguinho Vai botando a cara Porque é a bola da vez É que vagabundo fala Fala muito Mas pouco faz Não gastar meu tempo Porque ele não volta atrás Quer bater de frente Você vai ter que crescer Minha família respira Rap Antes mesmo de você Eu já sabia Que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de clarear Clarear Eu já sabia Que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de clarear Clarear E minha família tá aí E meus irmãos Cadê? Cadê? Eu quero ouvir Cadê? Cadê? Mais uma vez Cadê? Mais uma vez Cadê? Obrigado.